Oi gente, estamos começando mais um treino monstro para vocês. Hoje nós vamos ajudar vocês na questão de agachamento. Vamos explicar cada agachamento, posição certa. Então fique ligado que vai ser bem interessante hoje. Gente, tudo bem? Primeiro a gente vai começar com uma variação do agachamento sumô. Que é o sumô com a barra à frente do corpo, tá bom? Esse agachamento a gente usa principalmente treino de glúteo, mas pode também usar um treino de quadríceo. Porque ele solicita todas as partes quadríceas, posterior e glúteo. O importante é executá-lo corretamente, tá bom? Vamos lá? Agora a gente vai fazer o agachamento de glúteo, utilizando o pismite ou a gaiola. Esse agachamento nós vamos passar da linha dos 90 graus. Ou seja, você vai baixar além da sua linha dos joelhos. Para você solicitar mais o glúteo e o posterior de puxa também, tá bom? A gente vai fazer o agachamento de glúteo e o posterior de puxa também, tá bom? E agora a gente vai para o levantamento de terra. Não são todas as pessoas que colocam esse tipo de agachamento ou levantamento no treino. Mas ele é um movimento muito completo. Ele pega toda a sua parte posterior, das suas costas, lombares, glúteo, posterior e solicita até também a puxa do milho. Então ele é muito completo. Eu recomendo que vocês coloquem no treino de vocês, tá bom? É isso aí galera do treino de vocês. Essas foram as dicas da Thaís Amara, tá certo? Eu vou ver que ele já assistiu, tá? 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 Um recado aí para a galera que quiser seguir a gente, tá? O canal do YouTube. E não te esqueça que o canal está ali na Rede TV, todo dia, de segunda a sexta. Nas 11h e meia-feira, beleza? Não tem imposto. Tchau! Tchau!